Gente, lembrando que eu sou a Lana do canal Sobrenatural Lembrando gente, que hoje nós estamos aqui no Guamá No cemitério Santo Isabel Santo Isabel, olha, falou Adriana Já vou me comunicar com ela, ela falou Santo Isabel Gente, eu tô aqui no jazigo Da minha mentora Severa Romana A nossa Santa Popular de Belém Pra quem pergunta muito a história dela, gente Entro lá e coloco lá Já? Olha, bom dia gente Lembrando que eu sou a Lana do canal Sobrenatural Hoje eu tô aqui no Guamá No cemitério Santo Isabel Gente, eu tô aqui no jazigo da minha mentora Severa Romana Que a gente veio aqui, eu vou mandar restaurar Vem trazer os pedidos dos meus seguidores Jaqueline, sua bênção minha mentora Adriana, Adriana Rocha, seu Sérgio Por Ricardo Alves também, tá gente? Pra Ana Lúcia, Ana Lúcia Ela é irmã da Adriana de Macapá Seu Edilson de São Paulo que fez um cateto A Cleide, a Sirene, a Luiz Carlos Davi, Davi, Davi E gente, esse Luiz Carla, ele tá com o obsessor, tá gente? Ele tá surtando José Rodrigues, minha mentora Bom dia, já vou falar com você José Rodrigues Menezes Francisca Maria Elizabeth Jackson Nogueira Paula, Paulinha Ana do Rio Geralda e filha Tá com problema, gente? A filha da Dona Geralda E tenha muito cuidado A minha mentora já deu um aviso pra vocês, tá? É... É... Sueli Sueli Vânia Maria Leda Maria Mauro Arrute Sena E... Já tô falando Já vou falar com você Gente, agora eu vou anunciar Esses nomes aqui que eu tô falando, gente É o Vimpedir Bença A Saúde e Proteção no Trabalho, tá? Pra minha mentora Agora, gente Tem aqui uns nomes aqui que me perguntaram Se esses espíritos já subiram A Cleone Souza É um rapaz que tiraram a vida dele Ele trabalhava Na parte De... Ele fazia, gente A parte de esporte De cavalo Boi Uma coisa assim Mandaram uma foto pra mim Eu esqueci o nome Meu Deus do céu E tiraram a vida dele Família Ele não subiu ainda, tá? Rosa Maria Freita Também não subiu E a Dona Maria Juventina Ela não subiu Ela trabalhava com magia, gente Tá? A Dona Maria Juventina Vem da parte do pai dele Gente Então você tá falando que... Olha, ela falou Que veio da parte do pai dele, né? O pai biológico É isso? Tá, não é da parte do... Então quer dizer que ele é adotivo Então vou ter que cuidar dessa criança É isso, minha mentora? Gente, lembrando que ele tem 13 anos Ela tá falando isso, né? E... Minha mentora Eu quero pedir pra você É... Como você é daqui da nossa região Da nossa cidade De Belém Eu tive um sonho Noite passada Que tinha um prédio caía Só... Eu sei Olha Gente, eu sonhei que um prédio caía Daqui da minha cidade Minha mentora Você como é nossa santa popular Olha, me pegaram aqui, Adriana Um espírito me pegou Foi eu? Foi eu, um espírito Você como é nossa santa popular Você pode me informar Se esse sonho que eu tive Noite passada Desse prédio caindo Vai acontecer? Vai? Ai, meu Deus Eu assisti no jornal Que tem uma equipe Que vai fiscalizar os prédios, né? Você pode me informar Se eles vão conseguir encontrar Prédio com defeito Aqui na nossa cidade? Vai? É três que eu estou ouvindo? É, minha mentora? Três? Três prédios Mas vai ter vítima? Vai? Gente, vai ter vítima Então, a minha mentora está falando, gente Que vai ter três prédios, né, Adriana? Três, né? Três vai ter vítima, gente Um prédio vai cair Mas três vai ser Está com problema, né? É isso? É isso, gente Olha Eu acho que é aquele Meu lábio de pé de casa É, um já caiu Do lado da casa da Adriana Não é, Adriana? É Daqui a pouco eu vou explicar E você também me falou Num sonho Que vai ser Vai ter uma parte de Belém Que vai ser atacada Porque as escolas Agora estão tudo Sendo protegidas, né? O governo mandou Quais são essas partes Que você me falou? Repita aí pra mim Por favor Por favor Deus nosso Pai Que tem despoder e bondade Dá-lhe força àquele que procura a verdade Ponde no coração do homem Tenha compaixão e a caridade Deus Dá-lhe ao viajor a estrela guia Ao aflito a consolação Ao doente o repouso Pai Dá-lhe ao culpado o arrependimento Ao espírito a verdade A criança o guia A criança o guia Ao órfão o pai Senhor Que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece Esperança para aquele que sofre Esperança para aquele que sofre Que vossa bondade permita aos espíritos consoladores Derramarem por toda a parte a paz A esperança e a fé Deus Um raio Uma faísca do vosso amor Pode abrazar a terra Deixai-nos beber nas fontes fecundas e infinitas E todas as lágrimas secarão Todas as dores acalmar-seão Um só coração Um só pensamento subirá até vós Como um grito de reconhecimento e amor Como Moisés sobre a montanha Nós vos esperamos com os braços abertos Ó poder Ó bondade Ó beleza Ó perfeição Ó perfeição E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia Deus Dá-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós Dá-nos a caridade pura Dá-nos a fé e a razão Dá-nos a simplicidade que fará das nossas almas O espelho onde se refletirá A vossa imagem É onde? É onde? É onde? É onde? É onde? Legenda Adriana Zanotto